Bom dia a todos. Neste momento, daremos início à mesa redonda Climate, Community and Health, com o palestrante convidado, o professor doutor Rafael Sieber, professor do Departamento de Saúde Pública, Universidade de Ciências da Saúde, Pocum, Alemanha. É doutor de Planejamento Regional e Urbano pela Universidade Técnica de Dortmund. Trabalha com a interface entre o planejamento territorial e a promoção de saúde, atuas nas áreas de justiça ambiental, adaptação à mudança climática e vulnerabilidade social e participação comunitária. Também teremos a presença do professor Lutz Katna, que representará a professora Ante Katna, da Universidade de Cássio e em Keck. Também a professora Priscila Cristina Pisano de Souza, possui graduação em Engenharia Química pelo Centro Universitário UniBH, MBA em Gestão de Projetos pelo Centro Universitário UniBH, técnica química pelo Cefete Minas Gerais. Atualmente é gerente de qualidade do ar e emissões atmosféricas do FEAM. Tem experiência na área de monitoramento de qualidade do ar e emissões atmosféricas. Para mediar essa mesa, convidamos a professora doutora Simone Queiroz da Silva, da Silveira Hirashima, do Cefete Minas Gerais. Professora. Bom dia a todos. Vamos dar início então a essa mesa redonda. Eu vou inicialmente passar, agradecer a presença do professor Rafael Osiva, da Universidade de Bochum, na Alemanha. Agradecer a presença do professor Lutz também aqui na mesa, representando a Anticat, né? E da Priscila, da FEAM, também vai fazer parte aqui da nossa mesa. Então, gostaria inicialmente de agradecer a presença deles e vou dar início, vamos dar início então a mesa redonda, né? Com a palavra para o professor Rafael Osiva. Sim, tá certo. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado pela possibilidade de falar aqui nesse workshop. É uma possibilidade muito boa para apresentar os nossos trabalhos. Muito bom dia para todos aí. aqui. Espero que vocês tenham um bom dia e eu vou, mesmo quando eu poderia tentar não falar em português nessa apresentação, eu vou trocar para o inglês, porque para mim é muito mais importante, muito mais fácil falar em inglês do que em português. Então, espero que todo mundo aí pode seguir em inglês também. Amém. Ok, então, bom dia. Ok, então, meu topic today, é o curso decop ácimento das omITaciones da clima e saúde. Então, eu sou um professor, as cristianas já conhece, como nós s disserámos, um joibur 쓰는 Breeze e a manrado do o marketing, como faço criar mil, nos aspectos de Mostly, of course, in Europe, but I've also been several times to Brazil, so I know about the Brazilian cities as well a bit, but my today's speech is going to have more European perspectives. So that's more about European cities and how our cities here in Europe are affected by the climate change and how we try to adapt to these changes and what. And that's my main focus. All this has to do with the topic of health. So first of all, I want to start with five. Oh, no, it's four, actually. I reduced it to four. So four well-known empirical findings from health research, because that is a focus that's perhaps not yet so much talked about in this workshop. So that's my health is my main topic. And first of all, I would like to start with with a quote and with a finding so that health is created and lived by people within the settings of their everyday life. Yeah. So where they learn, work, play and laugh. A lot of people think about health that it is like created at the doctor or in the hospital, but that's somehow to a small extent true. But to a very much larger extent, it is true that our health is created within our everyday living environments. And for a lot of people, we heard about it today, that's, of course, the urban environment, that's the city. So for many people, health is really created within their neighborhoods, within urban density and urban areas. This is something that students of any health courses are learning about in the first semester. That's the so-called rainbow model of health determinants. So you can see on these inner circles, some on the red and orange circles, that some individual lifestyle factors and some individual constitutions are affecting health. And you can see on the outer rim, on this violet circle, that as well, like on the macro level, general socio-economic, cultural and environmental conditions are affecting health and determining our health. So these individual factors are, of course, like age, sex and other very constitutional factors. Because if you're cycling, if you're doing sports, your nutrition, all these makes a big difference on the individual level and on this macro level, on this violet outer ring. It's, of course, like the overall development of countries, like the economic development. As you can see right now in Eastern Europe, in Ukraine, if you have war or peace, that's, of course, very basic conditions to our health. But, and that's for us as spatial planners, as workers on the public health sector, for environmental planners or people that are as well working like climate change agents, So this, the green ring is, the green ring is very important, so that's the meso level of health determinants. And there you can see it's about housing, it's about health care, water and sanitation, work environment, education, food production, etc. So in overall speaking, the living and working conditions, that's something that the public sector can very well address to a certain extent on the local level, so within our cities. So, so to say it's important to have a health oriented policy within our local governments, within our municipal parliaments, really to do something for our health in our cities. So, it's mainly that you can, as well, take it down to the second finding, so there can be no doubt that people's health can be greatly affected by the built environment in which they live. Yeah, the housing conditions are, of course, important, we heard in the first talk about the heat islands that are making a difference, they are strongly connected to the, to the built environment that we can find in our cities. So that's, of course, one very easy example to recognize that it makes a big difference how our cities are built for our individual health as well. So, I brought you two tables here, where you can see two European cities, the cities of Bremen and Vienna and the districts within these cities. And you can see here the life expectancy in the first two columns and some social indicators in the third column. So, and you see the different districts in the, in the different rows, and you can see from the top to the bottom, that's a life expectancy in these districts of these two cities, well, well different. So, and so you can see it in the best district in Bremen that we have a life expectancy of the health indicator and it's about 81.6 years. So, but in the worst district of the city of Bremen at 74.1 years of life expectancy. So, that's a difference of nearly or about seven years and in Vienna, it's mostly the same. So, if you take the health expectancy as a, the life expectancy as a health indicator, you can see that there's a huge difference in between the different districts of these European cities. And that if you look at the social welfare indicators and the unemployment rate and the social welfare recipients, that it's exactly the opposite. So that in the districts with the highest life expectancy, you have the lowest rates of social welfare recipients and vice versa, of course. So, where you have the highest, the lowest life expectancy, that you have the highest share of social welfare recipients. So, this is a pattern, of course, now here from two European cities, but you probably have seen similar numbers for Brazilian cities. I've seen numbers for Rio de Janeiro and Sao Paulo last year and it's exactly the same pattern in Brazilian cities as well. So, there is, let's say, an overall global pattern where you can see in bigger cities that the life expectancy is like pulled to the opposite than the social welfare recipients in each district. And so, you can see that the health inequalities are having a pattern, are building a pattern, a segregation pattern within our cities as well. And the next finding, the third finding, so, says that those who are poor live more often in an environment that makes them ill. So, they don't only live in environments that make them ill, or they don't only live there and are already ill, they additionally live in an environment that makes them additionally ill. And you can see that on the next slide. So, I brought you a map of the city of Herne, where I'm working at in the health department. And this is a so-called multiple burden analysis of the city. You can see here that we have three indicators overlapping in the big blue map in the center. And these three indicators are lack of green spaces, the heat islands, and the traffic noise, which you can see on individual maps on the lower part of the slide. And you can see that on the bigger map, the overlapping of these indicators are within two city centers. So, these dark blue spots within the city of Herne are the two city centers. So, these are very dense and very urban areas within our cities. So, these are these dark spots that have the numbers like 10 and 11 up to 12 is very dark blue. And so, they have a very high share of burdens like heat islands, traffic noise, and the lack of green spaces. And you can see additionally by the dots in this map that social welfare recipients are also living exactly in these areas. So, the more red, the more red dot is, so the higher the higher the share of welfare recipients. And by the yellow highlighted districts, you can see where they absolutely correlate. So, where you have a high share of burdens and a high share of welfare recipients. And that's exactly in the two city centers we have in our city. So, right in the center of our city and in the more eastern part, in the upper eastern, north eastern part of our city. So, there both comes together. So, there are the people really, like, disadvantaged by two factors, not only by the health inequalities and the environmental burdens, but also by the social inequalities. So, and that's the fourth finding. Of course, many of the risks that are emerging due to climate change are concentrated in the urban areas. And the urban areas that we have seen on the map are also home to the majority of the people most vulnerable to these impacts of climate change. So, these are patterns that you can see widely spread over European cities. That's not only a German problem. That's, like, at least a European problem. And you can see them, I think, in a global perspective as well. So, we did similar analysis for Rio de Janeiro and Sao Paulo. And there you saw, like, the same patterns of multiple burdens going together, hand in hand with social inequalities. Okay. So, now I'm going to skip a bit to the possible health impacts of all these determinants I've shown you. And that is mainly, of course, as well in Germany, the heat waves. We have, especially this summer and over the last at least 20 years, an increase of heat waves and the expected increase in heat stress. Europe goes hand in hand with demographic change. So, the European society is getting older. We are having more vulnerable age groups within our city centers and we have to take care of them. It's now a topic for German municipalities to set up heat action plans. So, we are working on them right now. It was demanded by the federal government that every municipality in Germany sets up heat action plans. So, that's something that has to be expected in the next five years. Of course, the impacts, of course, the health outcomes of these heat waves are massive. So, you have dehydration, heat exhaustion, heat stroke. So, that's something you very well know in Brazil, of course. But in Europe, it's definitely a growing and increasing problem as well. So, we as German municipalities definitely have to take care of that much more than we did so far. That's one of the main tasks for the public health sector in German municipalities over the next years. Then, of course, you have the sunshine. That's, of course, something you very well know about in Brazil as well, much more than we know in Germany. But it's, of course, in Germany as well a problem. And all over Europe, we have like the UV radiation related problem. That might be dermal cancer, sunstroke, sunburn. And we have like all the other countries over Europe increasing all our sunshine and therefore the UV radiation. And that's something we have to take care of in our municipalities as well. That's not only like a side topic. That's like something that we in public health sector recognize as one of the major problems that is going to hit German society in the upcoming years. So, that is something that we as well have to take care of. Greenhouse gases, we heard about it. And yeah, hand in hand with climate change. So, carbon dioxide, methane, nitrogen oxides accumulate. And that's with increasing heat, especially hand in hand and other pollutants. So, carbon dioxide is a major problem as well within our cities. So, that causes several illnesses for the respiratory systems like lung cancer, COPD and asthma. So, this is as well a health outcome related to climate change. And that's something as well. Yeah, well known within German cities. It's a topic that has to be addressed as well. So, that's something, of course, we have to struggle with in the upcoming years as well. So, changes in vegetation, that's probably less known, at least here in Germany. I don't know how the situation in Brazil is. Here in Germany, I think it's more, yeah, a side topic. It's not all of the municipalities and not everywhere. The public health sector is thinking about it. But global warming, but global warming, of course, influences the flowering time of trees, bushes, grasses, and flowers. And so, there are for many more days of the year, especially in spring, of course, when here in Germany, every plants, all the plants are flowering. We have many more days of pollen that are in the year. And this causes a longer time period for allergies within our municipalities. So, that's as well a possible health outcome due to climate change that we have to take care of at the public health sector. And it's probably not the most well-known and most well-recognized issue. But, of course, that is making a difference as well for us in the public health sector. And there's one more. Two more slides on this. So, there are not only changes in the flora, there are changes in the fauna as well, especially some virus infections we are having due to them as a health outcome. So, global warming leads that we have some invasive species here in Germany, especially coming from the south. So, traveling north with the global warming and we have, for example, many new cases of the West Nile virus transmitted by mosquitoes or a north traveling of other viruses like the FSME virus that's transmitted by ticks. So, this is as well, perhaps as well, perhaps as well not the most urgent topic, but as well a topic that's well known in the public health sector and that we have to take care of as far as we can. So, and that's the last slide on the climate elements. So, of course, we have extreme weather phenomena as well. So, this is a picture from last year's incident here in Germany. We have a lot more incidents of heavy rains, of floodings. And, yeah, this is something that concerns not only the public health sector, but, of course, as well, the urban planners and the environmental planners. It's something that is causing fatalities and injuries and as well makes necessary that the public health sector thinks about what to do within these villages that were flooded away. So, there are no pharmacies available anymore. So, there are no pharmacies available anymore. So, this is definitely a concern as well. And pictures like these from the R area here in Germany. Many people didn't expect it can happen here in Germany till it happened last year. So, this is as well, of course, some concern. Storms are a new concern that's gaining more and more importance as well. Landslides, probably not that much. It's more in the Alps region due to warming. And, but that's perhaps more topic in Brazil as well. But these extreme weather phenomena, of course, are taking more and more place here in Germany in general. So, and like a conclusion, I would like to state that, yeah, our health is for sure affected by climate change and global warming continues. So, we will face massive negative health outcomes, not only within Germany, all over Europe and in the global perspective, of course, as well. These health outcomes are most evident within our cities, so within the urban areas and, yeah, somehow we very well know about the measures we have to take. We need more green and blue spaces within our cities. So, blue spaces are water, water within the cities. Yeah, we need less ceiling of soil. We need new different types of buildings and lots of different other measures. So, there are a lot of climate adaptation plans that the municipality set up in Germany. That's all good. So, we are on the way. But, yeah, many researchers in Germany think that it's still necessary and urgent to make it much more top priority in our society and in the policies that we are taking so that we can address all these problems even better than we do so far. Okay, so far. Thank you for your attention. Okay, Simone. Thank you, Rafael. It was a very nice presentation. Thank you. Thank you, Tamara. Thank you, Marcelo. Thank you all. Thank you. Thank you, Tθ, as well. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Thank you. Thank you, Mr. Tθ, you, through. Thank you, Mr. Tt. Thank you, Ms. Tt and my. Thank you. And you have a great time for the people to remove the temperature. Thank you, Yoya. And I see you. We are very narrowly. também com relação com relação a análise de múltiplos multiple burden analysis Rafael, a gente precisa de considerar esses diversos aspectos quando a gente está lidando com o ambiente construído pensando nesses impactos na saúde agradeço muito a participação do professor Rafael e vou passar agora a palavra a Priscila da FEAM da Fundação Estadual de Meio Ambiente Olá, bom dia ainda, né? Bom dia a todos a todos os presentes conseguem me ouvir, né? Bom dia, Priscila Bom dia, conseguem me ouvir bem? Sim a gente está vendo a sua imagem A minha imagem? A minha câmera está aberta Conseguem me ver? Não? Ainda não Bom, eu vou fechar novamente vamos abrir novamente a câmera que às vezes resolve Priscila a gente acha que de repente pode dar início ao pelo áudio né? Talvez não Ok Eu encarguei com o áudio Ah, tá Realmente tem algum problema na sua webcam, Priscila mas o áudio está chegando bem claro aí eu preciso saber o que vocês preferem continuar pelo áudio para ver se a webcam vai se estabilizar ou ela desconectar e reconectar novamente enquanto isso a próxima palestrante Ah, Lutz Ah, tá Lutz Agora a sua imagem apareceu Sim Vamos lá, Priscila Agora está dando tudo certo Sigo então ou será o Lutz? Vamos continuar Pode ser você Obrigada Ok Ótimo, ótimo A minha apresentação vocês conseguem passar ou quer Ah, ótimo já está, né? Ok Isso Ok Daqui eu consigo comandar Ótimo Então vamos lá Bom dia a todos todos os presentes Primeiro eu quero agradecer ao convite tão gentilmente feito pela professora Eleonora e por todos os organizadores do evento dizer que é uma honra estar nessa mesa redonda poder participar poder trazer alguma contribuição O meu nome é Priscila Koch Eu sou gerente da Gerência de Emissões Atmosféricas e de Qualidade do Ar da FEAM que é a Fundação Estudual do Meio Ambiente E trarei aqui hoje nessa nesse debate o que a FEAM tem desenvolvido em termos aí de 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 identificação dos principais dos poluentes que tornam os poluentes mais críticos para cada região assim como também as fontes de emissão que sejam mais críticas para cada região mas aqui nessa apresentação eu vou me ater aqui a região metropolitana de BH Belo Horizonte Contagem e Betim especialmente falarei desses três municípios Bom a Gerência de Monitoramento de Qualidade do Ar e de Emissões da FEAM ela tem como principais competências desenvolver planejar executar e monitorar os programas os projetos as pesquisas as ações e instrumentos que sejam relativos à gestão da emissão de poluentes atmosféricos e da qualidade do ar e para a nossa atuação nós temos como referência principal a resolução CONAMA número 491 de 2018 que estabeleceu os novos padrões de qualidade do ar bem como os instrumentos complementares para garantir o atendimento desses padrões e então quanto a esses padrões de qualidade do ar que estão apresentados aqui nessa tabela é previsto um acompanhamento e um atendimento gradativo aos padrões sequenciais até se atingir os níveis recomendados pela OMS que são os padrões finais definidos no CONAMA e um dos instrumentos complementares estão bem previstos nessa resolução CONAMA para se garantir o atendimento aos padrões de qualidade do ar para garantir uma melhoria contínua para garantir um avanço no sentido de se poder adotar padrões cada vez mais restritivos até chegarmos aos níveis recomendados pela OMS então um desses instrumentos é o plano de controle de emissões atmosféricas que a gente costuma chamar simplificar por pesteia então essa resolução ela estabelece no seu artigo quinto a exigência de que cada estado cada estado elabore os seus planos e a FEAM vem trabalhando na construção deste plano então eu gostaria de trazer aqui nesse debate hoje que a FEAM tem construído que a FEAM tem desenvolvido no sentido de no sentido da busca pela redução das emissões e consequentemente a melhoria de qualidade do ar bom o pesteia ele tem como objetivo então principal ser esse instrumento ser um instrumento para gestão da qualidade do ar indicando trazendo ações e estratégias para o controle e para a redução das emissões de poluentes de fontes estacionárias de fontes veiculares de queimadas em convergência com outros planos com outros programas com ações que estejam sendo definidos ou desenvolvidos por outros órgãos que tenham atuação pertinente ao tema e ele parte a construção do plano parte de duas informações básicas duas informações principais que são os dados de monitoramento das estações automáticas de qualidade do ar para nortear a escolha dos poluentes de interesse relacionados a cada região e as suas metas de redução e também de inventários de emissões atmosféricas para que seja possível ter um conhecimento prévio do cenário para que a atuação frente aos principais contribuintes de emissão sejam atuações bastante efetivas e aqui nesse mapa eu trouxe a gente pode visualizar a distribuição das estações automáticas no estado de Minas então a FEM ela coordena ela faz a gestão desses dados hoje nós temos quase 70 estações automáticas contínuas instaladas no estado são quase são 18 19 municípios abrangidos por essas estações e a FEM ela divulga diariamente o boletim de qualidade do ar a partir dos dados de monitoramento e divulga também as séries de dados completas após a validação desses dados os dados passam por uma por uma validação pelo olhar analítico o olhar técnico analítico dos servidores da gerência e após a validação esses dados também são publicados de uma forma mais completa e eles são utilizados por exemplo em diversas pesquisas acadêmicas e aí voltando para o TSEA os dados de algumas das estações instaladas no estado eles foram utilizados no plano como é o caso das estações instaladas em Belo Horizonte em Contagem e em Betim que são aqui nesse mapa a gente traz aqui mais detalhadamente esses três municípios as estações o mapeamento das estações instaladas nesses três municípios Belo Horizonte conta com quatro estações Contagem conta com uma estação e Betim conta com três estações cada uma monitorando os poluentes que sejam aí características e relevantes para cada para as regiões onde elas estão instaladas e a partir dos dados dessas estações é que foram calculadas as metas de redução na verdade estão sendo calculadas as metas de redução para esses municípios com base na magnitude de ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar tendo como referência aquele padrão final definido lá no CONAMA 491 e aí essa metodologia ela nos serviu também para nortear a escolha dos poluentes de interesse aqueles que trazem maior criticidade a essas regiões a cada um desses municípios e aqui eu vou aproveitar também para ressaltar que a partir desses levantamentos ficou muito claro para a FEAM a importância de que a abordagem no plano de controle de emissões ela fosse feita por município porque nós pudemos identificar nós tivemos oportunidade de aprofundar e identificar que as características de cada município elas são muito específicas no que se refere tanto a participação das diferentes fontes de emissão para os resultados de concentração desses poluentes na qualidade do ar quanto também para qual é o poluente mais que define essa criticidade em cada município então essa abordagem por municípios ela possibilita territorializar as políticas públicas para que essas ações e essas diretrizes que o plano está propondo elas sejam voltadas para redução de emissões e consequentemente a melhoria de qualidade do ar mas conforme as situações concretas de cada município para que elas sejam realmente efetivas eu ressalto aqui essa importância de que a abordagem seja mais regionalizada bom e aí eu trouxe aqui algumas informações aqui esses gráficos eles nos possibilitam explorar bastante informações mas de uma forma geral até para não extrapolar o nosso tempo aqui eu vou fazer um panorama geral do que nós temos identificado para os três municípios a começar por Belo Horizonte então em Belo Horizonte os poluentes os poluentes de interesse que foram identificados por essa metodologia que utilizamos foram material particulado inalável material particulado respirável e o ozônio os gráficos aqui eles nos mostram sobre a contribuição por tipo de fonte de emissão então por meio dos inventários nós podemos entender e identificar que as vias de tráfico elas são as maiores contribuintes para a emissão de material particulado inalável e respirável chegando a contribuir aí com mais de 80% para material particulado inalável e quase 70% para material particulado respirável e nós conseguimos identificar também a contribuição percentual por poluente de cada uma das categorias veiculares em Belo Horizonte já que as vias são responsáveis são os maiores contribuintes então destrinchando mais essa informação nós podemos identificar que a maior contribuição dos caminhões maior contribuição na emissão de material particulado inalável e respirável é por parte dos caminhões chegando a contribuir com 44% de inalável 53% de respirável e a segunda maior contribuição de material particulado inalável é de automóveis chegando a uma contribuição de 34% no caso do material particulado respirável as partículas mais finas a contribuição de ônibus é de cerca de 24% e de automóveis 22% então o inventário ele nos permite ter um conhecimento mais aprofundado sobre sobre a contribuição por categoria veicular também e aqui é importante destacar que parte desse material particulado ele corresponde à emissão direta pelo escapamento dos veículos mas parte corresponde à ressuspensão de partículas já depositadas nas vias devido à movimentação dos veículos então a partir desses dados observe-se 35% das emissões de material particulado inalável em BH ele está ligado à ressuspensão de poeira e aí quando se trata de ressuspensão há que se olhar que ressuspensão ela reflete muito o conjunto das emissões não só as emissões veiculares mas de outras fontes também nós temos depositado nas vias material particulado que é de origem também de outras fontes que não sejam somente veiculares então essa informação ela nos leva a um olhar atento ao acoplamento dessas fontes do efeito dessas fontes de emissão no município e aí aqui eu falei de material particulado mas quanto aos precursores de ozônio em Belo Horizonte as vias de tráfico elas são responsáveis pela grande maioria das emissões de NOx o inventário nos aponta uma contribuição de mais de 97% de contribuição de emissões de NOx mais de 85% de contribuição de emissões de monóxido de carbono e mais de 50% de emissões de compostos orgânicos voláteis destrinchando mais essa informação compostos orgânicos monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis temos que a maior contribuição é de automóveis 87% para monóxido e 77% para compostos orgânicos voláteis e o NOx ele tem uma a maior contribuição para o NOx é de caminhões quase 50% de contribuição vinda dos caminhões então os gráficos eles nos permitem aqui trazer destrinchar uma série de informações relevantes que nos ajudam que norteiam na definição de ações mais direcionadas ao problema de fato e trazendo esse mesmo essa mesma análise esse mesmo olhar para o município de Betim agora nós temos para Betim que os poluentes de interesse que foram identificados foram também material particulado inalável respirável e o ozônio além do dióxido de enxoco Betim ele teve tem esse diferencial de uma relevância do dióxido de enxoco as emissões de compostos orgânicos voláteis elas se destacaram se destacaram as fontes industriais com cerca de 50 mais 54% de contribuição das fontes industriais e as emissões veiculares elas se destacaram como contribuição mais relevante para o NOx monóxido de carbono com quase 53% de contribuição para o NOx e quase 58% de contribuição para o monóxido de carbono e aí dentre essas emissões veiculares com relação ao monóxido de carbono e a compostos orgânicos voláteis a maior contribuição é de automóveis já com relação ao NOx a maior contribuição é de caminhões então mais uma vez do que a gente consegue obter do inventário informações que nos ajudam a entender melhor para onde devem ser direcionadas as ações de redução dessas emissões já com relação ao material particulado o principal contribuinte no município de Betim são as indústrias que chegam a contribuir com mais de 65% para a emissão de material particulado inalável mais de 68% para o material particulado respirável e as vias de tráfico elas também têm uma relevância contribuem com mais de 28% para o material inalável e mais de 23% para o respirável Betim então tem uma característica de ser relevante tanto emissões industriais quanto veiculares quando a gente estratifica essa informação a gente consegue identificar a contribuição percentual por poluente de cada uma das categorias veiculares e aí notamos uma maior contribuição dos caminhões para material particulado chegando a 65% para material inalável e 71% para material particulado respirável e aqui a gente tem a mesma discussão para contagem o que nós conseguimos identificar para contagem os poluentes de interesse eles são os mesmos identificados para Belo Horizonte material particulado inalável respirável e ozônio mas as origens os maiores contribuintes acabam se diversificando em um pouco de BH as vias de tráfico elas são as maiores contribuintes nas emissões de material de material particulado inalável cerca de 75% de contribuição 66% de material de contribuição para material particulado respirável e aí destrinchando essa informação nós temos uma contribuição relevante de mais relevante por parte de caminhões na emissão de material particulado de forma geral tanto inalável quanto respirável já para os precursores de ozônio as vias de tráfego elas são responsáveis por mais de 90% das emissões de NOx mais de 80% das de CO mais de 29% das compostos orgânicos voláteis são contribuições bastante expressivas já as contribuições industriais elas têm uma relevância um tanto quanto menor em relação a todos esses três poluentes mas também são contribuições que merecem uma atenção que merecem ações direcionadas também para elas nós temos por categoria veicular as emissões de compostos orgânicos voláteis e de CO sendo de maior contribuição de automóveis no município de Contagem e de NOx 66% vindas de caminhões e toda essa discussão ela foi muito necessária para que as ações do PCEA as ações e as diretrizes propostas no PCEA elas pudessem ser direcionadas de fato aos principais contribuintes e a partir né a partir de toda essa de toda essa discussão estão sendo apontadas no plano essas diretrizes bastante voltadas aos principais contribuintes e que envolve diversos atores como por exemplo outras secretarias de estado prefeitura e e e outros e academia também então a elaboração de inventários completos para cada uma das regiões é uma das diretrizes apontadas e temos colocado essa diretriz em primeiro plano porque nós entendemos que para saber onde e como atuar é imprescindível conhecer bem o cenário já dentre as medidas para redução da poluição veicular existem várias medidas que são desenvolvidas né no âmbito que são desenvolvidas para os veículos voltados para o veículo para o combustível e também para o gerenciamento de mobilidade e aí nós sabemos que muito já se tem feito em relação a veículo e combustível porém mesmo com limites de emissão cada vez mais restritivos e renovação natural da frota a redução da carga dos poluentes devido ao avanço tecnológico ela acaba sendo limitada porque é influenciada por outros fatores aumento de frota congestionamento redução de velocidade enfim uma série de outros fatores inerentes aos grandes centros urbanos principalmente e aí sendo assim as diretrizes do PSA voltadas para a emissão de redução para a redução de emissão do tráfego veicular elas estão mais associadas aos planos de mobilidade da região metropolitana de BH de cada município então o gerenciamento da mobilidade humana ela tem adquirido um papel central para que os níveis desejados de poluição de qualidade do ar elas sejam sejam alcançados reduzindo o impacto da saúde permitindo um acesso universal da população à cidade mas que isso seja feito mantendo uma qualidade de vida e que essas ações elas possam aí ser alcançadas num médio e longo prazo né e assim eu encerro aqui essa apresentação tendo tido oportunidade de trazer pra vocês um pouco do que a FEAM tem elaborado um pouco do que a FEAM tem desenvolvido em busca de redução das emissões e aproveito também pra informar né nós temos aqui hoje um público acadêmico que esse plano ele vai ser em breve disponibilizado pra uma consulta pública e nós contamos muito com a contribuição as opiniões as contribuições efetivas da academia que nós sabemos que tem muito a contribuir nos dando aí algumas sugestões pra que esse plano tenha traga consigo ações e diretrizes bastante robustas né e aplicáveis de fato aí pra cada pra cada região e assim eu encerro agradecendo a atenção e a todos de todos os ouvintes aí nós é que agradecemos Priscila sua participação aqui nessa mesa redonda agradeço você trazer esse tema tão importante sobre a qualidade do ar mencionando leis instrumentos para monitoramento da qualidade do ar nos municípios né isso é uma questão extremamente importante eu vou passar agora a palavra ao professor Lutz Katzner isso o professor Lutz vai falar sobre conforto térmico nos ambientes urbanos hello again Thank you Now I would like to come back To Climate again Because of course air pollution Is a very big Problem but I think Personally I think and I hope really That we can manage that better Than climate because The climate even if we I'm not speaking about Greenhouse gases but even if we stop Greenhouse gases now We will have more Than four degree increase of The global temperature so we have To sort of Can I No So I can So we have to deal With that and if you Also see this that These let's say Two or four degrees globally Means about ten degrees In cities so this is what we say What we often forget is That the ventilation by the same Time is reduced Because of the roughness of The city atmosphere So this is very important To understand of course this Effects also air pollution But the same time Effects you will see this later Also the thermal comfort This I have shown you yesterday That we shift our urban heat island From cities which are now Maybe moderate But we will have it in future In all those areas And this morning in the lecture You mentioned that vegetation Is an important factor And we need vegetation in the cities In order to be prepared What will happen in future So what also What Raphael said Trying to find The dependency The risk Independence also Of the residents Of the social status And then you have the You can More focus on elderly Of people living in the poor areas Of homeless people Or people which Already have some poverty Things like that So we really In the climate thing We have to look For the aerial distribution Of the heat problem But at the same time We also have to look To the To what we focus On which Parts of the population And especially The mortality Was increasing Raphael told us About the Life Expensivity But also The mortality Has increased Quite a lot Since the Recent years Of course This is a sort Of harvesting Also The elderly people But in principle Our life Expanded Is reduced And therefore We look very much To the social groups And see How we can Really help them And then We come Very Clearly To the part Of urban Planning And especially Open space Planning And how The things Are reachable For people Without moving By car Without needing Public transportation So that Their very Narrow Surroundings Has what I Would call Well-being So Well-being In the definition Means not only Heat stress But also It makes The total Components So that People really Get not So ill And that They feel Well And then Their immune System Is also Improving By that So We have To look Again To these Different People And we Have to Give them Opportunities To live And therefore Example This is our Urban climate Map And here Only We have What Are the Different Facilities It can Be The Nurse System Can be The hospitals Can be The Kindergartens And so on So we Can Have a Direct Correlation Between Those sensible Areas For people Like a Hospital And to The heat Island So we Know exactly What to Do In terms Of energy Can be Air Condition Of course In the Hospital Sometimes You need That But also We need Natural Ventilation In some Part So if We If we Stop In this Area Especially In the Outdoor In the Westerly Parts If you Stop Ventilation In the Hospitals Then We need Air Condition And then We need Energy Again So we Have to Use Our Potential Also In Accordance To the Urban Climate Situation And And also That we Have to Integrate Health In the Land Use Plan In the Master Plan In all The Different Layers Also In the Zoning Plans So that We Really Can say In this Area Of course We have Housing We have Different Housing Can be Large Flats Small Flats But they Need Surroundings So that They Really Can Recover From Their Daily Life So And then Of course We come Back to The To Men And you Know Exactly That 20 Degrees Air Temperature Is not The same In the Thermal Sensitivity And therefore We have to Understand The thermal Environment The thermal Regulation And the Thermal Sensation So we Can Regulate Quite A lot And we Can Stand Up To A Certain Level But if It's Too Much We Cannot And so We have A We have A Physics And then Again Health Is a Big Issue Because Healthy People Who are Trained To The Weather Conditions They Can Stand Hot Better Than People Like Us Sitting A lot In The Office Not Going Out For Or Being Trained To The Better Situation So The Physics Also Play A Role But Then You Have To Give Them Also Opportunity To Do Physics Outside Not Only To Sit In The Office So Therefore We In Our We Do Physical Measurements Like With These Instruments But At Same Time Ask Doing Interviews How People Feel So Then We Can Directly Correlate The Thermal Comfort Measurements Towards The Sensivity Of People How They Feel Hot Warm Or So And This You See Here No It's Not It's Difficult Normally I Saw It In One Of The Of Your Presentations You Use The Mean Radiation Temperature The Globe But The Globe You Have To Calibrate Somehow And Therefore On The Right Side We Do A Lot Of All Six Directions Measurements Of Radiation So We Can Calculate The Mean Radiation Temperature And This Is Calibrated With A Different Ping Pong Balls Black One A Groove One Blue Gray One And So On And Then We Can Calibrate And See Measure Very Easily The Mean Radiation Temperature Without Having Such Very Expensive Instruments And For That We Have A Guideline Now In Germany Which Already Calibrates The Physical Equivalent Temperature Which Is Based On The Heat Balance Of Men And Then We Have Pet Values Which Gives A Sensation But Also They Give Us A Load Category So That We Know Physically What Happens In The Body If We Extend More Not Air Temperatures This Is The Physical Equivalent Temperature It Is Not The Same And So We Have A Limit Here In What We Find Out In Germany For 41 Degree Or We Say It's Very Hot And We Try To Have A Limit About 35 To 40 Degree So We Have The Problem Against The Air Pollution We Have Limits The Air Pollution Limits Are Fixed At Least National Wide Now We Get A New Guideline From The World Health Organization Which Give Us Other Values Which We Should Reach In Climate We Don't Have Therefore We Have The Guidelines Where We Had This Table Now And If You Look At That You See It's A Given Temperature In Germany In June When The Sun Is Very High And Then You Have A Global Income Radiation Of Around 800 Watts Per Square Met And Then You Can Change The Air Temperature The Humidity The Wind Speed Or The Cloudness And Oh And Then Oh Sorry It's Not Working And Then You Can See The Dominant Factors Is If You Change The The Radiation At The Same Time If You Change The Wind Velocity Then You Can Reduce The Thermal Comfort Quite A Lot And Therefore Ventilation Is A Very Important Factor And You Cannot See This If You Only Have Air Temperatures Because Air Temperatures Do Not React So Fast On The Ventilation They React On Radiation Of Course But Not So Much On Ventilation So Ventilation In Cities Is A Very Important Thing Which We Have To Recognize And To Study And Also If You Compare For Example Castle With Below Horizonte You See In These Graphs So Called Cut Points And These Cut Points Is Coming Out Of Interviews Where You Can See When People Start To Feel Uncomfortable And Then You Can Find Your Limits For Each Country And You See It's Quite Similar Whether You Are In Castle Or Whether You Are In Belo Horizonte This Is Your Data Which We Used And So We Compared By The We Also Compared Hong Kong In The Same Paper And We Could See That That The Training Of People Was The Most Important Thing But You Could Find Limits And They Are Here Around 32 Degrees When You Say This We Should Come Under This Limit In Pet Values To Be In A Comfort Zone And Therefore We Have Defined It Is Quite Old This Definition Of Ideal Urban Climate And The Important Thing Is There Is Always A Factor Of Course The Urban Canopy Layer Which We Heard This Morning You Told Us We Have A Definition Of The Urban Heat Island Of The Urban Canopy Layer And We Have Urban Heat Island Of Land Surface Temperatures So These Are Different And Therefore This One Is For The Urban Canopy Layer In The Urban Canopy Layer We Say There Is Also The Distance You Must Have Regionable Places For Different Climate So The Inhomogeneity Of A City Is Very Important Therefore The Open Spaces Are Also Very Important For That So And You See From This Picture How Also In Germany People If It's Hot They Look For Shadow Nobody Likes To Sit There In The Sun Thanks Gostaria de agradecer a apresentação pelo professor Lutz Professor Lutz também trouxe muitas questões importantes dentre elas a gente pôde ver a apresentação da calibração do PET uma questão de relevância principalmente aqui no Brasil nós ainda temos poucas dessas calibrações e essas calibrações devem ser feitas para cada cidade específica então é uma questão importante a gente precisa estabelecer esses limites esses benchmarking então isso é uma questão bastante relevante aqui para o nosso cenário agradeço então a participação do professor Lutz e vou abrir agora para perguntas alguém gostaria se tem questões a fazer Priscila 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 ela nos ouve sim sim ouço ah perfeito é o seu tudo bem tudo bom beleza estava ansioso pela sua palestra e tem aqui um combo de perguntas para te fazer eu acho que são quatro então se você puder anotar eu vou falar rápido porque aí você vai ter mais tempo para nos ajudar a responder a primeira pergunta é porque não usamos os padrões da OMS aqui no Brasil como padrões definitivos e a gente criou um subterfúgio aí que são esses padrões iniciais que não tem segunda que estão dentro da resolução CONAMA né mas são padrões que não tem referência ambiental de saúde nenhuma sabe então por que que nós criamos esses padrões intermediários e a segunda pergunta é por que a gente não vai e quando a gente vai em Minas Gerais começar a atender os padrões finais que são os preconizados pela OMS são os mais seguros para a questão de saúde né se a gente pegar por exemplo o particular dos padrões iniciais que a gente está utilizando eles são da ordem de 120 microgramas aí quando a gente pega o da OMS é 50 ou seja a gente está sendo permissivo mais do que o dobro das emissões a terceira pergunta é no seu trabalho aí que foi muito bacana no inventário mostra que Belo Horizonte elas emissões aí são em sua maioria de emissões provenientes de veículos automotores a diesel e a gente teve uma palestra ontem da Prefeitura de Belo Horizonte mostrando as ações da Prefeitura perante os controles aí de emissões e as adaptações climáticas a pergunta é se Belo Horizonte se não tem nenhum programa que Belo Horizonte vai fazer para reduzir as emissões que são claramente provenientes da circulação de veículos dos ônibus ou seja são provenientes do meio de transporte urbano que Belo Horizonte utiliza e a gente não tem programa nenhum para isso a gente vê controles de lâmpadas de LED jardins mas enfim atacar o problema em escala a gente não vai atacar se Belo Horizonte tem ciência disso e se tem algum programa para isso e o terceiro o quarto pedido aqui aí já é um pedido não é uma pergunta é porque a nota técnica da FEAM a 02 de 2019 que é muito importante aí para os estudos de dispersão a gente vem fazendo um pedido para a FEAM e para a Secretaria que mudasse nela porque ela fala que somente os meteorologistas são os profissionais habilitados para tratarem os dados climáticos e a gente vê essa nota técnica como uma injustiça para os climatologistas geógrafos arquitetos agrimensores e todos os outros profissionais que sabem muito bem lidar com dados climáticos e a gente já solicitou a FEAM que mudasse a nota técnica incluindo outros profissionais habilitados para tratar dados climáticos e essa nota técnica ela somente fala que os meteorologistas são os profissionais habilitados para tratarem desse assunto muito obrigado Obrigada agradeço pelas perguntas vamos lá uma por uma a primeira questão porque que não usamos os padrões da OMS ainda né bom essa questão de que o CONAMA tenha trazido uma série de padrões sequenciais e não tenha trazido consigo um prazo para a migração desses padrões é uma questão que foi amplamente discutida inclusive foi uma das questões julgadas recentes pelo STF que trouxe uma uma recentemente trouxe uma diretriz de que o CONAMA em até dois anos se não me engano ele venha ele passe a trazer essa ele passe a trazer esse direcionamento né mas de fato por que não usamos falta essa regulamentação dentro da própria resolução CONAMA mas também nós entendemos que o próprio PCEA ele já até partindo para a sua segunda pergunta quando é que Minas passará a adotar esses padrões da OMS né que são os níveis recomendados para os quais se garante um se garante que não há impacto na saúde né das pessoas da população então o próprio PCEA o próprio plano de controle ele vai nos mostrar o quanto nós estamos longe ou perto de atender do atendimento a esses padrões e é ele que vai também nos mostrar quais são as ações as ações elas devem ser direcionadas a quais fontes de emissão a quais setores a quais situações para que a gente vá sendo para que seja possível ir migrando gradativamente até chegar nesse até chegar nesse padrão da OMS mas de fato a FEAM já vem adotando dentro da sua metodologia a gente tem uma metodologia de avaliação do impacto no ar ambiente na variável ar por meio dos estudos de dispersão esses estudos de dispersão eles são encaminhados para a nossa análise no âmbito do licenciamento ambiental e nós já temos comparado os resultados dos estudos de dispersão aos padrões finais da OMS sim porque nós já entendemos que hoje se compararmos ao padrão intermediário e daqui a um ano dois anos houver uma migração para o padrão dois ou já para o padrão final aquela nossa análise ela estará defasada então a gente já entende a necessidade de fazer uma avaliação dos estudos de dispersão em comparação aos padrões finais da OMS e aí já linkando com a sua com a sua pergunta aí do do da nota técnica né esses estudos de dispersão uma parte da entrada da base de dados que serve como entrada para o estudo são os dados meteorológicos ok e quando construímos essa nota técnica lá atrás nós entendemos que dados meteorológicos e continuamos entendendo isso de que a qualidade dos dados meteorológicos ela é imprescindível para o resultado do estudo de dispersão para a confiabilidade desse estudo por isso nós colocamos como premissa lá atrás que esses que esses dados tivessem sua qualidade atestada por um profissional que tivesse uma competência bastante específica para a falta o que não discute aqui o que eu não discuto aqui agora é que um climatologista ou outros profissionais como você citou eles também não tenham competência para isso desde que se especializem nisso mas aquele profissional que em sua raiz ele tem essa competência e que não deixa dúvidas sobre se tem ou não essa competência é o meteorologista mas essa nota técnica ela está em revisão então pode ser que isso seja uma das questões que venham ser abarcadas na revisão acho que a outra questão que você colocou as diretrizes do PSA a questão das emissões veiculares que foram identificadas para BH uma maior contribuição das emissões veiculares e que diretrizes isso o PSA tem trazido para a redução dessas emissões eu trouxe na apresentação muito brevemente ali no final uma fala de que as diretrizes para a redução das emissões veiculares elas estão muito associadas ao plano de mobilidade urbana dos municípios justamente porque dentro da elaboração do contexto de elaboração dos planos de mobilidade nós temos trabalhado muito fortemente junto a CEINFRA junto a agência junto a agência para que qualidade do ar para que redução das emissões seja um dos parâmetros seja um dos um dos temas ali discutidos na hora de se elaborar os planos de mobilidade porque a gente sabe que muito se discute em relação a segurança nas vias muito se discute em relação a custo mas a gente tem trabalhado muito fortemente junto com eles e tem dado certo para que também qualidade do ar seja pensado dentro ali no âmbito da elaboração dos planos de mobilidade e posso dizer que isso que isso tem isso tem sido sim discutido estamos elaborando um produto junto com colaboração na agência da CEINFRA BH Trans e outros órgãos de companhias de trânsito Transcom um produto que vai trazer para os municípios uma possibilidade de simular cenários que atendam as questões de mobilidade urbana em si mas que também sejam cenários que se preocupem com redução das emissões então esse produto ele está em fase inicial de desenvolvimento conta com a colaboração com o trabalho muito efetivo da FEAM muito efetivo das companhias de trânsito da agência da CEINFRA e nós esperamos que em 2023 ele já esteja disponível para as prefeituras poderem fazer esse trabalho de simulação de cenários em busca daquele que colabore também para a redução das emissões respondi todas as questões sim obrigada Priscila vou voltar a palavra aqui para o professor Lutz que gostaria de fazer uma observação eu tenho a remarcção para essa questão se eu entender corretamente nós temos a lot de emissão data e eu acho o que nós perdemos é a emissão e se falar de emissão concentração devemos lidar com ventilação e então podemos correlate com climate então eu acho a emissão é uma questão de mobility question while a emissão também tem a coisa com dispersão e isso é também o que temos que fazer emissão climatologia porque podemos fazer um lot de que eu não não data sobre emission que nós podemos ver que nos são ou não ou não sim eu volto a palavra então a Priscila Priscila saberia responder o professor Lutz por favor vocês conseguem fazer a tradução pelo menos da principal eu entendi compreendi um pouco mas não compreendi totalmente a a pergunta Priscila ele pergunta se tem dados espacializados das emissões 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 qualidade do ar sim a gente tem emissões emissões de qualidade do ar se nós temos dados espacializados sobre dados sobre qualidade do ar os dados de qualidade do ar obtidos por meio da rede de monitoramento instalada no estado que eu falei ele conta com mais ou menos 70 estações esses dados eles estão disponíveis no site da FEAM nós disponibilizamos recorrentemente após passarem por validação a série completa de dados de cada uma das estações e aí sim é possível visualizar no site a localização exata de cada uma das estações por exemplo nós já temos disponíveis para várias estações para mais ou menos 60% das estações nós já temos disponíveis os dados de 2021 já no site e até o final deste ano nós completaremos 100% da disponibilização dos dados de 2021 e aí nós vamos à medida que vamos validando vamos disponibilizando essas informações sim muito usados inclusive pelos acadêmicos de forma geral em trabalhos de pesquisa elaboração de PCP mestrando doutorando muito obrigada Priscila mais alguma questão também concentração de poluantes não necessariamente emissão como o professor Luf ha planteado ou seja como é relacionado com a estrutura urbana a altura dos prédios a densificação da construção e a presença de referência nos bairros e por outro lado como é relacionada esta informação com a saúde há antecedentes já valiosos sobre relacionamento entre concentração de poluantes diferentes tipos de poluantes e seus efeitos sobre a saúde da população e essa população pertenece aos sectores mais vulneráveis e pobres da cidade há uma relação no estúdio socioeconômico de quem são as pessoas realmente afectadas ou mortas por a poluição homoférica ou seja há uma estrutura institucional capacitada para poder dar conta não somente das emissões ou da influência dos veículos emissões senão o que passa com a geografia da poluição e seu significado social e político para adoptar decisões gostaria de conhecer um pouco mais a estrutura institucional de funcionamento de adopção de decisões em matéria de poluantes ou poluição obrigado sim agradeço pela pergunta bom enquanto servidores públicos do estado uma das nossas uma das nossas grandes missões enquanto servidores é de dar transparência à informação é de gerar uma informação que seja relevante e que possa ser utilizada por outros não só dentro da própria secretaria de meio ambiente mas por outros órgãos por outras instituições e aí nesse nesse sentido de a associação entre concentração de poluente e efeitos à saúde nós da secretaria de meio ambiente nós conseguimos então disponibilizar gerar essa informação disponibilizar essa informação apresentá-la e nós nossa acho que aí é um é um um sonho ou uma o que nós gostaríamos de ver de fato é que esses dados eles servissem de dados de entrada para que outras secretarias por exemplo a secretaria de de saúde né possam utilizar esses dados em favor de construir aí de desenvolver pesquisas que alavanquem que 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 é tragam luz aí a essa questão do efeito adverso à saúde do tamanho do impacto desse dessa concentração de poluentes que nós temos é historicamente né nós temos séries históricas longas indeterminadas em várias estações para vários locais várias regiões e que essas séries de dados possam servir aí como dados de entrada para outras instituições caminharem e e construir aí conjuntamente pesquisas em favor de de ter o melhor entendimento sobre isso mas de fato hoje respondendo objetivamente hoje nós não temos em curso alguma alguma pesquisa algum trabalho que esteja sendo feito em conjunto com a secretaria de saúde em conjunto nós não temos mas isoladamente pela secretaria de saúde eu não tenho que condições de afirmar que não há ou que há né mas que a secretaria de meio ambiente tem feito o principal que é trazer a luz a informação essa informação acho que ela ainda precisa ser melhor trabalhada para se chegar nesse conhecimento que o senhor perguntou né até completando a parte de nós temos um núcleo na PEAN chama-se núcleo de mudanças climáticas e o núcleo de mudanças climáticas ele está desenvolvendo o plano o plano de mudanças climáticas né para o estado aí em conjunto com o que está sendo em bastante articulação com o que está sendo desenvolvido pelos municípios então Belo Horizonte que está aí bastante à frente no seu na elaboração do seu plano existe muita articulação entre o núcleo e e os governos locais né e esse plano ele acaba sendo um plano que complementa o plano de controle de emissões atmosféricas desenvolvido pela minha na gerência onde eu trabalho né então são planos que se complementam em determinado momento eles têm objetivos eles têm caminhos diferentes mas que objetivam as ações desenvolvidas propostas as diretrizes de ações propostas em um acabam trazendo resultados positivos para o outro plano então eles se complementam bastante também né inclusive o plano do estado também já está bastante avançado no centro tem já avançado bastante na elaboração desse plano e é um desafio né é um grande desafio abranger os dados de uso e ocupação do solo urbano é é nessa na 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 dentro da avaliação de impacto na qualidade do ar e esses dados eles são muito importantes e muito utilizados na temática de expressão desculpa eu preciso interromper porque nós temos mais uma pergunta para você e depois mais uma para o Rafael para que a gente possa encerrar a mesa redonda perdão é porque o horário que está avançado tudo bem boa tarde a todos Priscila boa tarde meu nome é Thaisa eu sou professora de ensino básico e técnico aqui no Cefete na unidade de contagem e eu fiquei um pouco instigada a perguntar por que uma estação em contagem três em quatro em Belo Horizonte três em Betim sendo que contagem está entre Betim e Belo Horizonte e é onde está localizado o parque industrial da região metropolitana e a gente tem uma circulação de caminhão muito grande né então eu queria entender um pouco dessa espacialização das estações de monitoramento de qualidade do ar e se tem alguma resposta em relação ao impacto do parque industrial de contagem nesse monitoramento muito obrigada muito pertinente a sua pergunta agradeço pela oportunidade aqui também de trazer a uso que é muito relevante que a FEAM entende ser muito relevante a atualização dos inventários de fontes de emissão de cada um dos municípios eu até tinha dito na apresentação que ela é aquela é a principal é a primeira diretriz do plano porque é a partir da atualização do inventário de fontes que nós conseguimos entender visualizar enxergar quais são as regiões qual a necessidade específica de cada de cada região qual é o impacto causado em cada uma das regiões dos municípios então a rede de BH Contagem e Betim a rede de monitoramento ela foi definida lá atrás com um inventário lá atrás lá de trás né acho que um inventário bastante já antigo então hoje Contagem mudou as indústrias elas foram sendo deslocadas foram sendo criados outros outros novos parques industriais dentro do município é um município muito grande né e existe sim a necessidade latente de uma atualização dessa informação para que a gente possa caminhar no sentido de redistribuir essa rede se assim for entendido como necessário né mas tudo parte da atualização do inventário nós estamos caminhando junto aos municípios junto aos governos locais com essa diretriz porque entendemos que os governos locais são os que conhecem muito melhor as suas realidades as suas características o que mudou nos últimos tempos né o que justifica essa mudança toda o que traz essa necessidade de atualização então nós temos caminhado junto aos governos locais no âmbito do PSEA para que essa atualização seja feita o mais breve possível e que a gente possa ter essa oportunidade de enxergar essas necessidades de realocação inclusive Obrigada Priscila agora para encerrar a gente vai fazer mais uma pergunta para o Rafael Rafael você está nos ouvindo bem né mais uma pergunta Olá Rafael bom dia me permita perguntar em português você já nos demonstrou que entende e fala muito bem o português você bem demonstrou que as ondas de calor já são um grande problema para as cidades e eu me pergunto e gostaria que você debatesse um pouquinho se você acha que os episódios de ondas de calor já devem ser considerados de alguma forma no planejamento urbano de cidades nós estamos falando da climatologia urbana das ilhas de calor mas eu fico preocupado com relação às ondas de calor que estão se tornando normalmente mais frequentes me parece que as inundações já são bem consideradas no planejamento urbano mas as ondas de calor pelo menos aqui no Brasil imagino que não se você poderia nos ajudar um pouco quanto isso obrigado sim claro posso responder em português falando para a Alemanha eu posso dizer que sim eu iria dizer que todas as cidades todos todos os municípios são conscientes do problema também no planejamento urbano eles reconhecem o problema eles sabem o que está acontecendo eles estão considerando as ilhas de calor dentro das cidades como uma como uma uma tarefa que precisam que precisam tomar conta sim claro e isso também vira uma uma um um aspecto dentro dos planos urbanos dentro dos planos de de você fala miticação de de climat sim não existe uma palavra para proteger o clima e para adaptar para o clima nesses planos os municípios e as as cidades reconhecem esse problema e estão também falando como o que fazer mas tudo isso são planos e esses planos ainda não são a realidade das cidades de hoje em dia os planos temos uma perspectiva de 5 ou 10 ou 15 anos no futuro e todos esses planos você precisa virar que tornam realidade e isso é com certeza ainda uma tarefa claro você sempre pode melhorar ainda os planos mas quando o que eu diria dizer que é o maior tarefa de agora é assegurar que o que está escrito nos planos também vira realidade no futuro eu iria dizer que nem 10% do o que poderíamos fazer aqui na Alemanha está realizado o que está escrito nos planos está realizado que tem muito mais para fazer e isso tem que ter muito mais ressources isso tem que ter mais mais decisões políticas isso tem que ter mais contribuções da sociedade inteira assim que vamos conseguir o potencial total das 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 coisas que escrevemos dentro dos planos que isso vai vai se realizar também nos próximos 5, 10 15 e 20 anos que temos os efeitos os efeitos também dá para se ver dentro das cidades Obrigada Rafael pela sua fala obrigado pela presença na mesa agradeço também a Priscila o professor Lutz então para finalizar a gente viu nessa mesa redonda dentro daquele sistema clima urbano do professor Monteiro dois importantes subsistemas o termodinâmico mais relacionado ao conforto térmico esse físico químico mais relacionado à qualidade do ar vimos alguns instrumentos limites os de qualidade do ar bem estabelecidos já os de conforto térmico nem tanto precisando ainda de um esforço para calibração dos índices definição dos procedimentos como a gente tem visto nas outras palestras nesse esforço conjunto para efetivamente colocar isso em planos e como bem finalizou o Rafael que esses planos se tornem no futuro próximo uma realidade então eu agradeço a todos pela presença e vamos encerrar a mesa redonda muito obrigada agradeço Luísa Luísa